E a Infraero divulgou a maquete eletrônica da ampliação do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. A obra inclui reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros, além de adequação do sistema viário de acesso ao local. A obra vai custar mais de 340 milhões de reais e teve início em novembro de 2011. A capacidade do aeroporto também vai ser ampliada. O aeroporto, que hoje tem capacidade de mais de 6 milhões de passageiros por ano, vai poder receber 13 milhões e meio. O término das obras está previsto para dezembro de 2013. Está prevista ainda a ampliação das áreas de embarque, desembarque e check-in. O terminal de passageiros, que hoje tem 43 mil metros quadrados, passará a ter 97 mil. A obra faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.